O Startup Day contou com a presença de empresários, donos de startups e entusiastas do tema, sendo realizado em mais de 108 municípios do Brasil. Esta foi a nona edição da reunião, sendo que a última ocorreu no ano passado. O evento aconteceu simultaneamente em todas as unidades federativas do país, com programações presenciais. No estado do Paraná, cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Pinhais, receberam as atividades. E o objetivo é a gente levar o tema startups, o tema inovação, tecnologia para esses ecossistemas. Então é um momento de gerar networking, de gerar conexões entre os empreendedores, entre os entusiastas que estão aqui para debater e discutir os temas. O tema é livre, cada estado, cada cidade que vai realizar pode escolher o tema, a dinâmica de como quer fazer, porque ele é um evento que foi co-criado, ele é um evento que foi criado pelo Senado, mas é co-criado com o ecossistema de inovação. Durante o evento, o palestrante Rafael Arevalo abordou o tema Como a inteligência artificial está moldando a nossa realidade. Eu trouxe algumas novidades, como por exemplo, o ChatGPT, que está muito famoso, ele democratizou muito o acesso à inteligência artificial, e isso permite que não só grandes empresas usem essa tecnologia de inteligência artificial, mas desde pequeno, médio e grande empresas. Então esse foi o debate e foi bem rico pela troca que teve com os empresários aqui da região. Ulisses é diretor de uma empresa de tecnologia em Francisco Beltrão e encontra-se em fase de experimentação para implementar uma nova tecnologia em sua empresa. A gente está tentando automatizar alguns setores utilizando a inteligência artificial. Um dos principais temas que a gente está utilizando hoje, por exemplo, a gente tem muito problema com relacionamento com o cliente em horários que nossos atendentes às vezes não podem conversar, não podem ter um atendimento exclusivo. A gente está utilizando, implementando agora uma tecnologia de chat, né, para conversar com esses clientes em qualquer horário. Então, 24 horas por dia, né. Ulisses afirma que muitas empresas têm receio de adotar as novas tecnologias, porém ele assegura que essas inovações visam facilitar a vida dos empresários. Eu acho que é legal para a gente poder contar a nossa experiência, comentar com o resto dos empresários como é que está sendo essa introdução dessas tecnologias. Porque hoje, como é tudo muito novidade, principalmente quando depois surgiu o chat GPT, está todo mundo um pouco ansioso e assustado. Então, é legal a gente também compreender que isso é uma ferramenta que vem para ajudar. Ao meu ver, vem mais para ajudar do que para, talvez, destruir algumas empresas, como o pessoal fala.